O Evangelho como me fui revelado por Maria Valtorta, capítulo 150. Valtorta escreve em 30 de abril de 1945, em Nazaré, na casa da mãe, a qual deverá seguir o filho. Jesus está sozinho, caminha ligeiro pela estrada mestra, que passa perto de Nazaré e entra na cidade, dirigindo-se para sua casa. Quando está próximo dela, vê sua mãe, que por sua vez também está indo para a casa, tendo ao seu lado o sobrinho Simão, que está carregado de feixes de gravetos. Jesus a chama. Mãe! Maria se vira, exclamando. Oh, meu bendito filho! E ambos correm um para o outro, enquanto Simão, tendo colocado no chão os seus feixes, imita Maria dirigindo-se para o primo, a quem saúda cordialmente. Minha mãe, eu vim. Estás contente agora? Muito, meu filho, mas só porque eu te pedi aqui, eu te digo que não te é permitido seguir a voz do sangue mais do que a de tua missão. Não, mãe, eu vim também para outras coisas. Então é verdade mesmo, meu filho, eu achava, eu queria achar que fossem palavras mentirosas e que tu não fosses odiado tanto. As lágrimas estão nas palavras e nos olhos de Maria. Não chores, mãe, mas não me dês este sofrimento. Eu preciso do teu sorriso. Sim, filho, sim, é verdade. Tu vês tantos rostos duros de inimigos que tens necessidade de muito amor e sorriso. Mas aqui estás vendo? Aqui há quem te ama por todos. Maria, que se apoia levemente no filho, que a segura abraçada pelas costas, vai caminhando lentamente para a casa e procura sorrir, para tirar todo o sofrimento do coração de seu filho Jesus. Simão tornou a apanhar os feixes de lenha e caminha ao lado de Jesus. Estás pálida, mãe. Fizeram-te sofrer muito? Estiveste doente? Tens-te cansado muito? Não, filho, não. Eu não tive nenhum sofrimento. A única pena foi a de estares longe e não seres amado. Mas aqui comigo todos são muito bons. Eu não falo da Maria e do Alfeu. Esses tu sabes que são. Mas até se mal. Estás vendo como ele é bom? É sempre assim. Tem sido a minha ajuda nestes meses. Agora me abastece de lenha. É muito bom. E José também, sabes? Tantos pensamentos bondosos para com a sua Maria. Deus te abençoe, Simão. E também abençoe o José. E que ainda não me amas. Não me ameis como ao Messias? Eu vou o perdôo. Ó, mas vireis ao amor de mim o Cristo. Amar Maria é uma justiça e uma paz, Jesus. Mas tu também és amado. Só que nós tememos muito por ti. Sim, vós me amais humanamente. Irei ter o outro amor. Mas tu também, meu filho. Estás pálido e emagrecido. Sim, pareces mais velho. Eu estou vendo. Observa Simão. Entram em casa e Simão, tendo postos feixes em seu lugar, retira-se discretamente. Filho, agora que estamos sós, diz-me a verdade. Toda a verdade. Por que foi que te expulsaram? Maria fala, conservando as mãos sobre os ombros do seu Jesus e olha fixamente para o seu rosto emagrecido. Jesus tem um sorriso doce e cansado, porque procurava levar o homem à honestidade, à justiça e à verdadeira religião. Mas quem te acusa? O povo? Não, mãe. Os fariseus e os escribas, com exceção de alguns justos entre eles. Mas que fizeste para atrair as acusações deles? Diz-se a verdade. Não sabes que é o maior erro junto aos homens? E que terão podido dizer para justificar essas acusações? Mentiras. As que sabes e outras mais. Diz-se a tua mãe e põe toda a tua dor no meu seio. Um seio de mãe está acostumado com a dor e fica feliz em passar por ela, contanto que possa tirá-la do coração do filho. Dá-me a tua dor, Jesus. Põe-te aqui como quando eras pequenino e deixa aqui toda a tua amargura. Jesus se assenta em um banquinho aos pés de sua mãe e conta tudo o que aconteceu naqueles meses na Judéia, sem rancor, mas sem encobrir nada. Maria o acaricia nos cabelos, com um heróico sorriso nos lábios, que luta contra o brilho das lágrimas que estão em seus olhos azuis. Jesus fala também na necessidade de aproximar-se das mulheres para redimi-las e o pesar que sente por não poder fazê-lo, devido à maldade humana. Maria então concorda e depois decide. Filho, não me deves negar então o que eu quero. De agora em diante eu irei contigo quando fores para longe. Em qualquer tempo e estação, e em qualquer lugar, eu te defenderei da calúnia. Só a minha presença fará cair a lama. E Maria virá comigo. Ela deseja muito. Isso se tornará necessário junto do santo e contra o demônio e o mundo. O coração das mães. Fie-te.